Nossa, ele lutou! Que menino inteligente! Aí o cara... O cara lutou e ficou parado no mesmo lugar? Vai, Lulu! Vai, Lulu! Brilha! Brilha! Mais um! Não brilhou! Que isso, que isso, que isso? Ah, é do Kindred, não é da Runa! Sabe quando a pessoa tá perdida, quando o cara, tipo... Acha que qualquer coisa seja, tipo, coisa do Kindred, da Runa! Mano, porque o Tweet tem três bombas? E o que o Tweet fez? Ah! Ele comeu o Minion! Abate a tropa, 550 de alcance! Desmaterializador de tropa! What? É um golpe hard para o poder carry? Cadê minha Lulu? Vou pingar! Vou pingar! Cadê minha Lulu? Olha o meu Lulu com o Jô soltando uns bagulho que brilha, que pula, que eu não tenho a mesma ideia do que seja! Não morre, Lulu! Não morre! Ih, trolou! Aí trolou! Olha o que o Lulu falou! Me venderam bem rico! Ixi, trolou! Ixi, trolou é, barulha! É, mano! Tá doidão, mano! Tá doidão esse cara tá lá ver você, hein, já! Cara, esse velcro coisa é cheater, mano! Morre! É tudo! Morre! Eu sou acampado até no PBE! Poxa, essas ruínas novas são mó legais, mano! E aí, você tá fazendo batado? Olha aí, mata a tona! Batendo parado, mano! Olha aí! O Naurco! O que é, caralho? Ih, vai morrer! Aí, jogou o que sabe, o Chaco batendo parado também! Aê, todo mundo morreu! Aí, foi soladinha! Tweet vindo invisível e matando a gente em um! Dois! Ou não, né? Ou vai ser o Valkus, mano! O Darius tá... Mano, o Darius tá 05 e tá chorando no chat, velho! O gringo tá tipo, mano, ele tá me caetando e tal! Don't cry! We will win! Man! Mano, we are a good team! E o forte, né, Valkus? O Valkus vai lutar a qualquer momento! Acertou o negócio a seriúdo! Quem vai tankar? Quem vai tankar, morre! Mano, como eu sou ruim nesse colega! Quem vai tankar, você pode reportar pra mim! Eu vou reportar pra você! Não seja AFK, mano! Eu posso ganhar! Eu posso ganhar! Por favor, voltei! Vamos voltar! Eu precisava! Ah, moleque, aqui, ó. Minha outra língua, eu tô pedindo respeito aqui pro cara. O que é isso? O cara tá na tier 3. Aí, Chacão, bota, bota o negocinho atrás dele. Dá, dá, dá pra casa. Ih, vai morrer. Ih, Mega Narg. Vai empurrar o 5. Eita, aí. Veste o teammate que o time entrou num negócio. Aí, peguei aqui, ó. Ah, o Riona joga muito, velho. O Riona D. Mano, os caras... Eu tenho o Troll, até no PVE. Eita, caralho. Aí, você tá na Disney, né, Keto? Aí, você tá achando que eu sou o quê? Eu sou ruim? Sou ruim? Nem tanto. Cara, você vai gostar de... Ele tá de script. Ele tá de script, eu tenho certeza que ele tá de script. O cara usa no PVE pra não ser banido. Vocês viram que ele acertou na Queen aqui, velho? Darius! Come back! Bate! Cabeça de honro! Ah, que menina burra. Can't believe. Ah, a Queen mandou. Não acredito. Me too. Ó, cheguei. Ó como eu chego. Ó a Queen, batendo parada. Ó, ó como eu chego pra matar. E aí, matamos. Aí, pulei com a rede agressiva. Isso é doido, mano. Eu chego melhor lagado do que sem lag, mano. Como ele conseguiu ter mega tão rapidamente? Por que do diabo? Porque... Ele é o Perry Allen. O que mais é o que? Mas é em inglês, né, velho? Esse cara tá de script com certeza. Nossa, ele lutou. Que menino inteligente. Aí, o cara... O cara lutou e ficou parado no mesmo lugar. Por que que o Nath... O Nath é de Zona? Ah! Ah! What the fuck? Vou matar esse cara, não. Não, não. Não tá de script, não. Sou eu que tô de script. Sou eu que tô de script, Velx. Ele está usando... Ele está usando... Ele está usando... Trust me. Aí, tomei no culpacaralho. Tava escrevendo. Matei o Kindred. Ah! Se eu matei o Kindred, eu tô nem em casa, então. Inglês, por favor. Só em inglês. Vamos, pessoal. Vamos ganhar esse jogo. Eu vou matar esse Vel'Koz. Esse script. Olha o Twitch invisível. Pô, falei em português? Eu não sou português brasileiro. Eu aprendi a falar português ou nada. Ô, Lulu! Você me bufa, não se bufa, velho. Eu que sou a de carry nessa porra. Agora eu entendi por que eu não consegui acertar nada no Vel'Koz. De nenhuma habilidade que importa. Volei! Volei! Vou quebrar aqui. Se a Caitlyn vier, se a Caitlyn vier, nós morre. Se nós morrer, nós morre. O que é isso? Fica no ult. Fica no ult. O cara tá caetando parado. Que caet é esse, Kindred? Parado, mano. E eu que tô com 200 de ping. Aí você está morto, Twitch. Aí você está morto. Molho neles. Eu vou pra cá. Eu vou pra cá. A gente fecha ele. Fecha, fecha, fecha. Ele vai sair aqui. Ele vai sair. Não, ele vai pra cima. Ele vai pra cima. Ele tá pra cima. Eu tenho certeza que ele tá em cima. Ele saiu no mid. Ele tá no mid. Ele deu um olai na gente. Ele tá aqui. Pega, 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 pega. Olha que script. Olha que script esse maluco. Velcos. Por que você está usando script? Isso é PBE. Eu não sou. Limão. Limão é azedo. Você está. Gente, gente. Todo mundo está vindo aqui. Vem, vem, vem. Recall. Nice, Lu. Nice. Vou te pegar, Catarina. Eu vou te pegar. Pimba. Tomou. Aí, tomou o lepa pra caralho. Não sabe nem o que fazer. Foi pra casa. Deu recal. Joguei. Joguei o que o pai sabe. Vou ganhar esse jogo com um a menos. O Darius quitou, velho. Ó, ó. Ó a lapada, ó. Nem vai ver. Pimba. Aqui. Aqui. Tá machão? Olha o trepe aí, ó. Aí, caralho. Tomei no cu. É, o lag. Lagou. Ó, o ping. Lagou. Fica no ult. Fica no ult, gente. Fica dentro do ult, gente. Isso. Fica fora do ult mesmo. Nice, Lu. Cara, o cara está usando skip na cara de pau no PBE, velho. O cara está usando skip no PBE. O cara está usando skip no PBE, gente. Eu vou fechá-lo. Eu vou fechá-lo. Nem precisa de mim mais. O time é muito bom. E aí? Agora você quer brigar. Ah, sai aí. Sai do seu ultzinho. Ai, cagão. Ah, medroso. Aí está morto, ó. É, vai. Estou pensando aqui, ó. Aqui é só nas emoticon, ó. Só as emoticon da Donar. Ele não vai cair nessa trap, porque ele é script. Eita. Caralho, isso é porque eu parei para dar o quê? Se eu não paro para dar o quê, eu tinha matado. Stop talking. Stop talking. Em Brasília. Samba. Samba. That is. Buff me. Just buff me. Buff me. I can kill this monster. Look my speed. The only problem of this call is that this call was not good, but it's okay. Deixei o cara bugado, hein? Falei que a call tinha sido boa e falei que o único problema foi que a call não foi boa. O cara ficou como. Vira, 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 vira. I'm coming. Só a mãe 1. Ele é a minha mãe 1. Malandro, olha essa build da Queen. E a attack speed é essa? 1, 2, 3, go. Barão, barão, barão. Barão, 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 barão. Ah, olha o script. Eu dei um passinho para o lado e levou o flash. Ai, seu script cocôzento. Olha. Script cocôzento, mano. Ó, a watch play. Vai, cuzão. Então, inibidor, aí. Então, você vai já cá. Chubu. Chubu. Aí, moveu. 1, 2, 3, e moveu. Nossa. Kindred, muito bom. Absurdo. É a melhor jogada do mundo. Eita, fui estourado. Ih, catei tudo. Rau, rau. O Darius quitou no começo do jogo. Eu falei para ele não quitar. Falei, Darius, nós vamos ganhar. Aí, ele. Não, vou quitar. Aí, ele está lá, ó. Opa, opa, opa. Que isso? Caralho. Mano, quanto dano, velho. Morri, 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 morri. Tomou. Para cima, tomei no bumbum. Mas, Chaco, faz seu nome. Ah, ele está dando um GG. Bate, bate, Nannis. Vai, time. Ah, GG vai ao play. Não acredito. E aí, ele está dando um GG. E aí, ele está dando um GG.